Aqui é Punta del Diablo, tem um camping, algumas pessoas quando vem pra cá preferem ficar aqui, tem uma vilazinha com artesanato, empanada, aqui na esquina tem um quioco, eles vendem chip, de claro, da outra vez eles compramos aqui, nesse quiosquinho aqui. E o camping é logo ali, aí a gente falou, o pessoal veio, conheceu, Punta del Diablo, a gente já conhecia, nós ficamos descansando no parque mesmo, passear pelo parque. É isso, bora, estrada! Mais uma história pra contar. Então pessoal, essa é a estradinha secundária que liga a Ruta 9, a Ruta 10, é a Ruta 16, ela já é bem acaiadinha, pista bem mais estreita, o asfaltinho bem piorzinho do que o outro. Já senta em bosco, ela só, entendeu? Nossa, você vai ver que é outra qualidade. Daqui a pouco a gente já caiu lá pra estrada grande. Só passa a 1 mesmo. Pensa numa ponte estreita. Pensa numa ponte estreita. Temos um guia aqui, levando a gente, olha lá. Chegamos no camping de La Guada, daqui a pouco eu conto o perrenglón, mas no momento vou mostrar aqui, olha. Mas a minha ponte estreita está pra você, João. Estão lá armando sua barraca, aqui já estamos instalados, porém, Valniz pegou um areião aqui e tchufa! Se entchufou aqui na areia. Estamos tentando, já tentamos no braço, apoio, sem apoio, olha. Olha, que terror, né? Agora, vamos tentar puxar com o carro, com a caminhonete. Mas tiramos. Sai ou não sai? Sali ou não sali? Não. Vai quedar para sempre. Pode alquilar depois. Estica a correia, por favor. Estica a correia. Estica a correia, devagarzinho. Estica a correia. Estica a correia. Vamos. Força! Para, 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 para. Para. Ok, aí? Vai, aí. Ok, geral, vamos. Vamos. Caminete, consenta. Calço, uma de gente empurrando. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos. Para, 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 para. A gente já volta com o vídeo. Antes, rapidamente, né, Diana? Vamos falar sobre dois eventos do Clube Irmãos da Estrada que nós estamos organizando. Primeiro? Primeiro é o encontro em São José do Barreiro. Que acontece? No Corpus Christi. De 8, 9, 10 e 11 de junho. São José do Barreiro. Aí, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês os detalhes, os links, as inscrições e tal. E o segundo evento? Nossa expedição para a Bahia. Opa, sul da Bahia. Vai passar frio aqui, no inverno? Não, vamos para a Bahia, gente. Vamos para a Bahia. Todos os campings inclusos. Passeios para Brólios, no catamarã, incluso. Dentro do catamarã vai ter café, almoço, lanche, bebida não alcoólica, snorkel para mergulho, pé de pato, né? Nada dele, chama. Pé de pato. Máscara, enfim. Dá um, dá um cheiro aí e não deixe de participar. Encontro e expedição. Sul da Bahia. Bora, bora. Bora, vamos. Vai, Geraldo! Vai, Geraldo! Vai, Geraldo! É, Geraldo! Vamos, vamos, vamos! Parou, parou, parou. Parou, parou. Ah, aqui que é uma variante. Vamos calçar o buraco, velho. Vamos, vamos, vem cá por aqui. Vamos, vem cá por aqui. Vem cá por aqui. Despacito. Opa! É! Nossa! Deus te abençoe! Desculpe. É ela? É só Deus. Chegamos pedro dos caminhos. Foi sem querer. Sem querer querendo. Foi sem querer querendo Destruí uma churrasqueira para poder passar Mas qual autorização do dono? Geraldo! De novo! Bom, vou dar uma geralzinha, o campo é muito grande Muito grande É bonito É uma área bonita, não é, Diana? A área de Motorhomes é linda Mas... Mas... Vamos contar aí Conte toda a saga, Diana Resuma Então, a gente mandou um e-mail avisando que ia chegar um monte de gente aqui E os filhos falaram, não, não, não tem problema, temos um grande espaço E realmente é grande, enorme Aí... Confirmamos que nós íamos vir no dia tal, papapá Ele falou, não, não tem problema Aí quando chegamos aqui, sim, não tem problema Não, nós confirmamos, ligamos, não fazemos reserva Ok, mas nós vamos em 12, como é que faz? Não, é muito grande, tem espaço Não se preocupe com isso, o espaço tem... Só que... Aí... Ficamos... Reconfirmamos Antes de vir Não, não, não tem espaço Quando chegamos, não, tá lotado Os 12... Os 12 motorhomes na porta Aí eu rodei a baiana e falei, ó amigo, é o seguinte Vocês se viram nos 30 porque nós não vamos ficar na rua Nós vamos ficar aí porque você falou e nós estamos em 12 e estamos entrando Se vira aí Aí eles trouxeram para uma área que é uma área que estava meio sem uso e tal Então é uma área que normalmente não está se usando mais porque é uma área de chalés Mas a gente se ajeitou lá Eles vieram correndo Daí trouxeram o eletricista Instalaram luz tudo onde não tinha Está todo mundo bem servido de água e luz Mas não é o local habitual onde se fica com o motorhome O local habitual onde se fica com o motorhome é plenaria ali É só atravessar uma estradica ali e você já está na praia Que é bem grande aqui Só que é muito mal aproveitado, né? É, são umas vagas muito grandes Cara, caberiam 6, 8 motores, eles põem 2 E aí o que acontece? Falaram assim, ah podia dividir, podia dividir Mas não é só nossa turma A gente chegou lá, o cara já pagou Ele já está lá e já está naquela área enorme E não vai querer vizinho E eles também não colocam, né? Eles acham que para a gente ter uma vaga A gente tem que ter uma churrasqueira, uma pia, uma tomada, uma torneira Só para a gente, uma área grande para a gente ficar Tudo bem, isso é o ideal Mas ali onde caberiam 20 Eu acho que eles tem 5 ou 6 Então temos essas questões E não reserva e não tem muita opção Então quase que ficamos sem Mas no fim tudo se ajeitou Estamos aqui, o pessoal já está no churras Vamos fazer o nosso check-in agora Vamos avisar que eles precisam fazer o check-in E amanhã seguindo, vamos para Cabo, Polônia Certo? Certo Ok História contada Olha só Olha só Você vê, né? Olha como eu sou carinhoso, Cornelia Nossa, é demais Está tão bonitinha Eu sou carinhoso, Cornelia Mida minha, amor Tranquilo, Leto Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Muita paca Aí, ó Cuidando do maridão Cuidando do maridão Nossa senhora, hein? Está bem servida, hein? Música Bora para cá, Oscar Fácil Vamos não mandar asfaltar isso daqui tudo É, eu acho Música 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 Música